Hello everybody do Maternal 2, Manhã, Students, Family, How are you? Vamos começar a nossa aula com uma musiquinha que a gente inicia nossas aulas? Então, vamos lá! Everybody say hello, say hello, say hello Everybody say hello, hello teacher Everybody say hello, say hello, say hello Everybody say hello, hello students Hello everybody! Hoje nós vamos falar sobre body, ok? Sobre o corpo, ok? Então, nós já vimos as partes do corpo, nós vamos rever, vamos fazer atividade também Então, vamos fazer aqui uma revisão, ok? Na head, nós temos eyes, ear, nose, mouth, ok? Aqui nós temos a hand, finger, arm, foot, leg, ok? Ok, pessoal, então, nós vamos fazer uma atividade na página 16, tá? O que é para fazer aqui, ó? Paste, press out and say Então, o que está faltando aqui? Nose, né? E aqui está faltando feet Feet Então, nessa página 16, vocês vão precisar colar, tá? E onde vocês vão encontrar? No envelope que está no corpo, tá? Vocês vão lá e vão pegar a atividade referente à página 16 Tem essas duas partes do corpo para vocês colarem, tá? Aqui, ó Nose and feet Tá bom? E vão colar nesse lugar aqui No lugar do lousso e no lugar do feet, tá? Outra atividade Na página 17 Aí já vai falar sobre Os shapes, né? Um parte particularmente sobre o square Square Então, vai fazer aqui, ó Cobrir, tá? O square E Aqui o mascote pergunte Ele diz Find crayon Então, vai ter que encontrar o crayon Onde está o crayon? Que é o giz de cera Aqui Então, é só marcar um X Tá bom, pessoal? Marca um X aqui Finalizando a nossa atividade de hoje Na página 101 Página 101 Tem Um espaço Onde diz My boy Draw and say O que vocês vão fazer, crianças? Desenhar nesse espaço Yourself Ok? Draw yourself O que quer dizer Desenhe você mesmo Então, vocês vão desenhar o corpo de vocês Aqui nesse espaço Ok? Então, pessoal Por hoje é só Tá? Kisses And Goodbye